Chavete 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 Eu sou um randinho pra cá Pai, oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Não é bom, né, de, eu, oi O coxê, oi, oi O coxê, oi, oi, oi Vai venire Tuziu nisso O coxê, o coxê O ceu Chavete Bê, oi Chavete 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 O que é isso? Um viro Kantovi Chico Icarot o paino é Ai se que Há 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 Dizígepe Dizíge 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 Música E tem um grande louvor E se não me enxergar E se não me enxergar E se não me enxergar Aí, isso é que eu quero colocar o cantinho A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música